Eu vou mostrar rapidamente como se procede a marcação. O primeiro traço você coloca aonde quiser. O segundo traço, marquei o primeiro traço, o segundo traço vai determinar a distância do primeiro para o segundo e tudo mais vai ter que caber dentro desses dois traços que já foram feitos. Então, se eu encontrar a posição aproximada aqui, marca-se de um lado, marca-se do outro. Eu não estou fazendo linhas geométricas rápidas, eu não gosto disso. Eu gosto de procurar os lugares e encontrar o lugar e marcar e ter realmente uma boa observação do mundo visual. Está aqui um pedacinho da orelha que eu marquei aqui. Então, eu já tenho um traço em cima, alguns traços pelo meio e agora a colocação da figura é uma questão de completar. Uma outra forma também, encontrar aqui o queixo dela, entrar aqui nesse pequeno espaço negativo. Bom, uma outra forma também é se vir aqui e marcar a posição das duas pupilas. O retrato, ele tem as pupilas, se está olhando para você, se está olhando de forma direta, e a distância entre essas pupilas, a distância entre elas vai dar e poder ser comparado com a distância para o lado, essa distância comparada para cima, essa distância comparada para baixo. E independente da posição inicial da cabeça, você, com a distância entre as pupilas, você tem já uma regra, uma norma para colocar as linhas principais nos seus lugares. Então, tendo a distância entre as pupilas aqui, eu vou tentar marcar a linha central aqui, só esbursar e vamos rapidamente para esse trabalho não ficar muito longo, não é? Marcar aqui umas linhas rápidas nesse trabalho de John Singer Sargent e tentar aqui e agora segurando o lápis, veja como a ponta do lápis é diferente, eu vou simplesmente achurear para dar uma separação visual de valor, de intensidade de luz entre o lápis, entre o chapéu aqui, que é mais escuro e o rosto, o rosto da figura, não é? Então, deixa eu me pôr a colocar, agora eu seguro o lápis assim para alguns detalhes, não é? Tentar colocar alguns detalhes aqui rapidamente, o lápis superior está na sombra, então ele é mais escuro, enfim, temos aqui um esboço rápido dessa senhora de Sargent e a evolução do trabalho realmente fará desse desenho, um desenho mais elaborado, achurear aqui uma sombrinha para esse pescoço e está aqui a nossa demonstração, eu sou Plínio Santos Filho, por favor me deixe um comentário aqui abaixo, isso foi um estudo rápido e demonstrando que todos podem desenhar, me deixe um comentário aqui abaixo, muito obrigado por assistir. E aí 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 E aí